Em primeiro lugar, quero manifestar o meu integral apoio aos defensores públicos, essa importante carreira que passa por inúmeras dificuldades no seu quadro de pessoal. Esse é um importante momento, governador, já que estamos tratando da LDO, existe uma emenda e ela, hipótese alguma, pode ser vetada. Esperamos que V. Exª tenha sensibilidade de sancionar isso, porque caso ela seja vetada, nós vamos transformar a defensoria em um verdadeiro caos. Então é importante para o governo do Distrito Federal, é importante para a carreira e é fundamental para o povo de Brasília, em especial os mais carentes. Muito obrigado.